Música 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 Você está em concursos, Eduardo. Você já está achando. Ah, exatamente. Você tem que falar. Respecto a planeta. Não de canel, não de pastic. Tudo o que temos, é preciso fazer outra coisa. Obrigado por um mensagem. Sim. Diz-me o que você veio me dizer, Esteban. Então, o que eu pedi, é que as pessoas remerciam a Guadalupe, só para o tempo que vocês recebem todos os dias. Muito obrigado a Guadalupe por isso. E o reciclou. Para a gente. Preserva uma Guadalupe. Ela é já bela. Preserva-la. Porque ela nos permite respirar. Há muitos lugares, como na China, não podemos respirar. Prenamos consciência de o que nós temos. Que bom mensagem. Honnamente, o Carnaval, é isso também. Fazer um mensagem consciente e verdadeiro. Obrigado por um mensagem. Obrigado por um bom mensagem. Obrigado por um trabalho que você faz. Vão conheça-nos. Já tem dois amigos. Com licença. Com licença. Com licença, mas! Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. é super cool, porque nós distribuímos os produtos à Orange, mas é um deal com o público, então nós oferecemos uma eco-cup, mas há um engajamento atrás, então isso significa mais mais que mais que mais que mais de sopa à l'air e mais de sacs plasticos, então não, realmente, o mensagem, o público jogou bem o jogo, então, obrigado pelo carnaval, obrigado a você Coraline, obrigado a você, obrigado a você! Então, nós vimos que é o Cœur que parla, honnêtamente, e, franchement, isso faz muito divertido, porque é verdade, nós temos a chance, honnêtamente, de ser um Guadalupe e de ter uma nature que nos permite de respirar realmente como ele é Mas diz-moi, são os bretons que eu vejo chegar lá? É Bagdad, Kaui Kira, nós estamos com o Batalagwada, e lá, é Bagdad, Kaui Kira, você entende os seus lignos? É extraordinário! Exatamente, eles estão lá, nós somos habituados um pouco com eles, nós vamos nos ouvirmos de música, nós vamos nos reunirmos depois Seixão! Boa, meus amigos, para que a Kaui leva! Obrigada. 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 Rappelons notre plantation dans la Caraïbe. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort ? Bagarre, gardez-vous que là ! Attention, ils participent en gros 2 minutes 30, pas une seconde de plus. Je vais procéder au top de départ. Chef d'orchestre, prêts ? 5, 4, 3, 2, 1, il marche ! Avec moi, tous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Obrigado. 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 Por favor. Acab γ歌. entre o creole e as sonoridades celtas, isso me faz ririr os povos! E sim, o carnaval, esse melange de todas as culturas, e é isso que é bom, espero que vocês gostem do seu pequeno. Encore uma vez, todos os que nos assistiram, obrigado! E ainda uma vez, estamos lá por muito, muito tempo! Como diria em bretão, canavão, para dizer obrigado! Sim, sim, é por isso que lhe invitou! Est-ce que tu te lembrou do Vaval de ayer? É isso que tu me lembrou do Vaval de hoje? Est-ce que tu sabes que ele está desde hoje? Ele volta, ele volta. Ele volta lá, ele volta! Ele volta lá com vocês, aí nós tivemos um Vaval extraordinário. Franchem, a saliu todos os artigos. Porque o Vaval que vocês viram, é impressionante. É um trabalho da longa lente e um trabalho que você faz. E o que eu aceito era A gente chama de Vaval! Ele é grande, francamente, você vai adorar. Eu me lembro, nós estamos lá, ao menos, até minuto. Há mais de uma série de grupos. Vukum não está ainda passando, bem entendido, em todos os grupos. Vukum, nós estamos lá, nós estamos em HD, nós estamos no TV. Tempo de salutar nos partenários. Sim, nós salutarmos nossos partenários, a-savar Blandin, Nina Desil, Vega Assurances, que se trouvam à Jarry Mekéover, à Sainte-Rose. Nós temos o agente Panchard-Voyage, nós temos o Café Cholete, nós temos o Sixte. E eu tenho mal de acreditar que um grande coisa assim vai morrer amanhã. E aí, já, já será a fim. Demain, então, encore uma vez, nós convivemos a vir a você desplazes, viremos a Bastia, viremos para as últimas horas do Carnaval 2020. Depois, é o Carême. Depois, ele vai se calmer um pouco. E aí, ele vai se calmer um pouco. Nós vamos, em todo caso, acelir Vaval sobre o Tapis Rouge, tranquillamente. Nós vamos deixarmos admirar o espectáculo. Encore uma vez, você está na TV. A todos os dias. Nós nos encontramos logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mestre, fala de ela, está vendo também, Bí STÊNEO. Para uma breve breve, como disse o M. Ferdinand, ninguém도 agradecer, porque todo mundo admira o excelente trabalho. Quando ele está passando de ver o que é, no sac, é que ele pioche o ligado, Você verá, você vai alucinar. É o mesmo mensagem que ontem aqui, é a mesma coisa, mas é verdade que é importante de ler, é importante de saber a razão de vida de esse Vaval e a razão de sua morte também. Exactamente. É isso aí, eles passam finalmente atrás de nós. Vamos lá, vamos lá, vamos aproveitar, é o grupo Toon Black, o grupo número 1. Vamos lá, Mardi Gra Bastéa. Let's go! A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz, que não é 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 o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz, que não é o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz, que não é o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. A partir do momento que nós estamos subindo o Tati, Mardi Graz. Música 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 Do que você vai fazer? Rua! Vai! Rua! 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 Um mensagem aí sobre a questão? A questão é... Ela é uma coisa de novo. Você sabe, a história foi que Christophe Collin procurou longamente essa velha terra, a voz de luz, terra promise, e chassa César Arouac para se pôler de seu trésor. E isso foi a corretta do Nouveau Monde. Isso é isso que eu vou apresentar este noite. Obrigado por assistir. E, sejam todos no canal! A gente da paz porque ele se agressa! Incláção em corrigente! Csad de iglesias. A gente da paz na cidade. A gente da paz na cidade. A gente da paz e não. A gente da paz. A gente da paz. A gente da paz, a gente da paz. A gente da paz, não é, não é. Ouvrez, minam, bem como é preciso, atenção, 2 minutos 30, ouvirem bem os olhos, nosso julio é pronto, o público é o pior do que o julio, seja o grande ouverte, 5, 4, 3, 2, 1, e vai! Ouvrez! 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 Amém. Vogler. Eh, oui, si je vous gêne, bah, c'est la même. Ah, je sens que tu kiffes le gars en laval. Oui, oui, oui. Vous acceptez comme je suis. Se eu me gênero, é parecido. Exatamente. Se você quiser viver o carnaval, vive-le como você sente. Não se preocupe com a vida. Gente, nós acolamos já o grupo. Restando lá, vemos que isso se encheide. Isso vai muito, hein? Exatamente. E lá, nós podemos salutar o trabalho de Rafede, que, lá também, met os pequenos platos nos grandes. E, francamente, nós adoramos. Então, lá, tudo de suite, o grupo restando lá que vem. Enquanto uma vez, os lembram que os fouetars não vão realmente não fouetar sobre o tapio rouge. É uma marca de respeito. E, assim, também para salutar o público. Então, eles terão, eles terão, os fouetar em l'air. Sim, em l'air. Tenido em l'air, par respeito para o público, e para respeito para o juro, e para todo mundo. Não cláque não de fouetar durante o carnaval. Exactamente. Então, lá, vamos nos deixarão profitar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Alors que le groupe Restant là arrive Avec un gros gâteau Non, ça donne fin tout ça Le groupe Restant là, c'est le 3ème groupe 80 année tradition 80 année tradition, 2020 Que a toda sua vida defendida, os calodromes. Feliz aniversário. Olhe em tête de corteja, os costumes tradicionais. Olhe em tôde em si não. بي babies e importantâmbre então depois da vida, Da vida啦 se vê comece a ouvir a vida com emoção. todos os finais, todos os saibos apresentavam na sala, todos os apóstolos da 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 sala. Então, os apóstolos são simulados. E no primeiro ano existente, a saibos apresentava-se para o Mourinho, sempre. O que não é que eu estou, a saibos, todos os apóstolos da sala. Espeis em dévazes, veis em dégiltíques, veis em dégradación e gastronométricas. E decreta que eu babino, bons youtubers. Eu não entendo. Ah! Ah! Não é isso aí, não é isso aí. Não é isso aí, você quer dizer que ele se fez com o vidro. Ele se fez com o vidro. Super! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aplaudir, aqui ele se vê com o vidro. Aqui ele se vê com o vidro. E aqui o que ele vem aqui. E aqui ele vai. Obrigado. 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 Restos lá, restos lá do Gossier! 20 anos que eles existem e eles colocam l'accent sobre as tradições culinárias, vestimentais e é verdadeiro que... São 20 anos, são 20 anos! Vamos nos deixar chanter com vocês! Escutei isso! Joyeuses amigas! Restos lá! Joyeuses amigas! Já está hoje. Vamos nos deixar chanter com os meus senhores! Vamos nos deixar chanter com os meus senhores! Boa! Ó meuas senhores, nós nos deixamos na minha casa! Olha! Então, vamos nos escrapar! Obrigada-nos! Obrigado-nos! E prensa, a continuação! Não há de bom senhor, não há de est recoller, estamos, em paz e que nós nos nossos amigos Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.